Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras de janeiro aqui pro canal. Como eu falei, né, eu passei um final de ano bem ressacuda, literariamente falando, mas eu decidi que pelo menos na primeira metade de 2024 eu faria diferente e assim, até que conseguir. Vocês vão ver aí que vai ter uma grande leitura que vai aparecer por aqui, que ela definitivamente não foi concluída em janeiro e muito provavelmente não será concluída nem em fevereiro nem em março. Vamos ver, vamos ver, porque é um livrão. Mas tudo bem, eu decidi também que eu vou intercalar ele com outras leituras, até pra não perder o ritmo, né, de trazer conteúdo e tal. Mas enfim, então além desse livrão que eu comecei e que obviamente, né, acabou atravancando o final do mês, eu concluí três leituras, né, e eu achei que já foi um excelente mês por causa disso. E o primeiro livro, né, foi escolhido com muito carinho pra ser o primeiro do ano, foi o Oração pra Desaparecer, da Socorro a Cioli. Eu geralmente não sou muito ligada em lançamento de livro, dificilmente eu tô esperando ansiosamente por um livro, porque não é como se eu estivesse precisando, né, assim, de lançamento, né. Então eu, na verdade, eu sempre sou surpreendida quando um livro que eu me interesso aparece. Só que esse aqui, esse aqui eu tava esperando, porque eu adoro a escrita da Socorro a Cioli. Eu sou uma grande apaixonada por a cabeça do santo. E desde que ela começou a falar da escrita desse livro e depois das etapas de publicação que eu tava, gente, eu quero esse livro, eu quero esse livro, eu quero esse livro. E daí eu fiquei super feliz que logo que ele saiu, a companhia me mandou, e eu decidi que ele seria uma ótima companhia pra começar o meu ano de leituras. E Oração pra Desaparecer é um livro que tem uma pegada de realismo fantástico, né, que é uma coisa que a Socorro já traz muito bem em a cabeça do santo. Só que aqui, né, num cenário completamente diferente, uma história completamente diferente, a gente tem uma personagem que ela sai de um buraco na terra toda suja, sem saber direito nada sobre ela, e sem saber direito como se portar como uma pessoa. Mas ela é uma adulta, né, é como se ela tivesse nascido ali daquela terra, mas ela é uma mulher adulta. E ela não consegue se lembrar de nada da sua vida, mas ao mesmo tempo ela não veio crua, porque ela tem linguagem, né, embora ela não esteja falando, ela entende o que fala, enfim. É uma situação um pouco difícil de entender, você vai entendendo mais à medida em que você vai lendo. E eu não sei se eu posso contar aqui exatamente o que é, acho que eu vou deixar pra resenha, né, pra uma parte talvez até com spoilers, mas vem de uma filosofia, de uma teoria que a Socorro colheu, né, e ela constrói então a história dela a partir disso, né, a partir dessa vivência, dessa questão, e aqui a gente vai acompanhando então a história dessa personagem e de outros personagens que estão envolvidos com ela. Foi muito difícil de explicar, né, eu prometo que eu vou me preparar melhor pra resenha e vou trazer melhores explicações. Já vou dizendo que, assim, a vida não é uma competição, né, mas como essa curiosidade, ela acontece, eu gosto mais de Cabeça do Santo, eu acho que é um livro mais leve, mais divertido. Esse aqui não, ele já tem outra proposta, assim, ele não é um livro pra te fazer rir, a Cabeça do Santo te faz gargalhar, esse aqui não, ele é um livro mais pesado, mais sério, mas é um bom livro, é um bom livro, e a gente conversa sobre ele quando sair a resenha. Aí eu quis continuar nessa seara de literatura brasileira, né, já que o primeiro tinha funcionado, e eu peguei um livro super rapidinho, que eu li um dia, que foi o Foi um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso, que na verdade é um livro de, eu não sei nem se ele é considerado ficção, mas se for é autoficção, porque fala muito da história da própria Natália. É, ele tá categorizado como romance, mas enfim, é um livro, como vocês podem ver, super curtinho, né, e pequenininho, que eu recebi da Dublinense. Eu já conferi a obra da Natália em outros formatos, né, eu já li contos dela, que foi o Amoras, e eu já li também dois romances dela, o Controle, e o... A Extinção das Abelhas, eu acho, se eu não tô doida, é dela, enfim. É, e esse daqui foi meu encontro com ela, então, numa outra proposta, e ela conta duas histórias de dias péssimos, né, que ela teve, um na infância e um na adolescência, com a mãe e com o pai, né, respectivamente. E... 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 E nisso ela fala um pouco de como que foi a formação dela enquanto ser humano, de como que era essa vida em família, dos pequenos percalços que todo mundo passa, né, no dia a dia, e também da descoberta da sexualidade. A Natália, ela é uma mulher lésbica, que ela coloca muito isso, né, em todas as suas obras, de alguma forma, de formas bem naturais, inclusive, eu gosto muito da proposta dela, de inserir a sexualidade sem que ela seja o único foco da história, né, porque, afinal de contas, é... personagens lésbicas, personagens gays, eles fazem coisas, além de serem lésbicas, de serem gays. E eu acho que a Natália faz isso muito bem, e aqui também ela coloca a descoberta da sexualidade não como um ponto tão relevante de sua vida, apenas como mais um. E, enfim, é um livro muito rapidinho, como eu falei, eu li em um dia só, e gostei bastante de ler, acho a escrita da Natália bem deliciosa. Depois eu peguei um livro que já estava há um tempo na minha estante, e a minha amiga Milena começou a ler e estava gostando muito, eu pensei que era um sinal, falei, ótimo, obrigada pelo incentivo, vou ler também, que foi o Flores para Algenon, do Daniel Kiss. Esse livro é um livro de ficção científica, até antigo, ele é da década de 60, se eu não me engano, e ele fala de um tema bastante polêmico, é um livro que vai abordar muito a questão do capacitismo na sociedade, porque aqui a gente tem uma história em que a gente tem um personagem que ele tem um QI muito baixo, então ele é um adulto com deficiência intelectual, e o sonho dele é ser muito inteligente, ele quer ser muito inteligente, e a gente tem uma equipe de médicos, cientistas, enfim, que está fazendo uma pesquisa que envolve uma operação cerebral que torna a pessoa inteligente, que aumenta o seu QI. Eles já testaram em ratos, e a recente tentativa bem sucedida deles foi com um ratinho específico, o Algernon, que dá título ao livro, e agora é a primeira vez que eles vão fazer com humanos, e é, eu esqueci o nome dele, gente, Charlie, é o Charlie que vai ser o humano, que vai se predispor a isso, e esse livro é narrado em primeira pessoa em formato de relatórios que o Charlie está fazendo, então desde antes dele fazer a cirurgia, de como ele está ansioso para aquilo, como o sonho da vida dele é ser inteligente, os médicos vão fazer com que ele seja inteligente, e, então, de fato, né, depois que o procedimento acontece, como que a vida dele vai evoluindo. Eu gosto do livro, eu acho ele, obviamente, muito dolorido e muito polêmico, mas ele tem algumas questões para mim que, literariamente, são grandes fragilidades, e eu vou guardar para conversar sobre elas na resenha. E aí, minha gente, que depois de Flores para Algernon, eu comecei minha grande aventura literária do ano, né, porque aqui é na ousadia e na alegria, né, eu já estou vivendo aí a maior aventura da minha vida, que é a minha filha, né, que vai nascer em maio, e eu decidi, tinham alguns livros que eu fiquei, cacete, né, eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando para ler, e com criança pequena em casa, que horas eu vou ler isso, né, e daí eu decidi que pelo menos um eu ia resolver. E o escolhido foi Guerra e Paz. E eu ganhei de presente, né, das minhas amigas Vanessa e Luísa, porque a gente tinha se combinado de ler Guerra e Paz quando eu engravidasse, e... E aí, teoricamente, a gente está lendo juntas, mas eu já vou fazer esse shame público aqui, que é eu estou lendo praticamente sozinha, porque eu engrenei, as duas não, e eu vou dizer assim, meu primeiro relato de contato com Guerra e Paz, eu engrenei na força do ódio mesmo, porque, é assim, eu amei Ana Karenina, fui meu primeiro Tolstói, depois eu li um desses curtinhos, acho que Felicidade Conjugal, e eu li rapidinho, é um livro muito curto, é uma novela, e não me marcou, e depois eu li Ressurreição, e eu fui, assim, comecei Ana Karenina com o pé atrás, porque é um calhamaço, fiquei com medo de não gostar, mas eu amei, comecei Ressurreição ainda assim com o pé atrás, porque eu pensei, vai que Ana Karenina foi um filho único pra mim, mas eu amei Ressurreição, e aí a expectativa é a mãe da merda, né, porque eu comecei a R. Paz sem nenhum medo, e ele não é Ana Karenina, nem Ressurreição, assim, acho que ele já é o livro que eu menos gosto do Tolstói, mas coitado, né, existem muitas páginas pela frente pra ele me convencer do contrário, só que assim, eu fui muito inocente, né, mais uma vez eu ignorei o título do livro, pensando que, sei lá, eu ia ter ele e Evan Carpindo de novo, e na real, guerra e paz, né, até agora, pelo menos, grande parte do que eu já li, é relato de guerra mesmo, é tipo estratégias, e Napoleão, e front, e batalha, e... eu não gosto disso, eu acho isso um porre, eu não aguento mais ler Homem Estourando Canhão, então, eu consegui dar uma engrenada boa agora, essa semana, na leitura, porque eu finalmente saí de um pedaço que tava muito focado na guerra, e eu tô abrindo outros horizontes, que eu espero que permaneçam ali, na maior parte do livro, né, mas eu não tenho tanta esperança assim, porque é um livro que o Tolstói quis escrever, né, meio que com base em documentações históricas, da invasão de Napoleão à Rússia, então, ele é um livro muito focado nisso, assim, e tem umas partes que são engraçadas, assim, é, aqui tem um trecho nacional que diz, a história seria algo excelente, se fosse verdadeira, né, porque, é, o que é real, né, nesses relatos de guerra, e tem umas partes, assim, né, que a gente vê os heróis, eles parecem, na verdade, um bando de trapalhões, né, e aí eles vivem, sei lá, se machucou porque tropeçou numa pedra e quebrou o braço, mas vai contar que foi num combate, que levou um tiro, que não sei o quê, então, ele, ele tem essa ironia que é muito própria, né, do Tolstói, mas ainda assim, é relato de guerra, é relato de guerra, não é uma coisa que me pega, e é por isso também que eu morro de medo de ler Os Miseráveis, mas, enfim, é, o livro tem 17 partes, é, divididas em tomos, por sua vez, divididas em volumes, né, são dois, esse aqui é o primeiro, e eu tô, acho que na quarta ou na quinta parte agora, é, e vamos lá, devagar e sempre, mas já tô avisando que esse vai ser um livro que provavelmente vai aparecer nos três fechamentos de mês por aqui, vamos ver o quão rápido eu consigo evoluir. E então é isso, gente, essas foram as três e um sexto de leitura do mês, é, mas já foi muito melhor, né, do que o último trimestre do ano passado, então, tem expectativas, tem expectativas de pelo menos fazer o primeiro semestre literário desse ano render, e eu espero que vocês estejam aqui comigo. Não vou trazer novos na estante, porque eu me perdi, é, eu não sei o que chegou aqui em dezembro, se chegou algo em dezembro ou em janeiro, janeiro eu acho que não chegou, eu não me lembro de ter aberto nenhum pacote aqui, então, eu acho na verdade que não teve novos na estante, eu também não tô comprando livro, tem um novo na estante, na verdade, que eu tô lendo agora em fevereiro, que é um livro de não ficção sobre o primeiro ano de um bebê, né, porque, enfim, esse tipo de assunto sempre me interessou agora ainda mais, então esse daí eu, na verdade eu ganhei, porque eu, enfim, me inscrevi na comunidade da autora e tal, e aí eu tô lendo, eu tô gostando bastante, provavelmente eu vou trazer sim, resenha dele, aqui pra comentar sobre, pode ser que alguma parte do público se interesse, mas acho que ele foi o único novo na estante mesmo, agora de janeiro, que é o ano de ouro, vou botar a capinha dele aqui, tô gostando bastante, e fala sobre o primeiro ano de vida da mãe e do bebê, mas é isso, acho que esse foi mesmo o único novo da estante, porque, né, não é como se eu não tivesse livros, e agora eu tenho outras prioridades pra gastar dinheiro, então, enfim, é isso, sem novos na estante, por hora, e, então é isso, essas foram as minhas leituras do mês, me contem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se gostaram, se ficaram com interesse em ler, porque eu vou adorar saber, e me conte se você é um grande fã de Guerra e Paz, ou se você leu Guerra e Paz e odeia, me conte o seu relato, eu vou adorar saber, mesmo que você tenha odiado, mesmo que você venha me dizer que, olha, só piora, o segundo tomo só tem guerra, enfim, segundo tomo não, segundo volume, e não tem problema, não tem problema, pode me avisar, pode me avisar, agora eu já comecei, eu não abandono, então eu vou em frente, e seja o que Deus quiser, um beijo, e até a próxima, tchau!